O Estrual do Rebelo chegou pela manhã à nova sede do Centro de Monitoramento. A inauguração formalizou os trabalhos em São José dos Campos. Na estrutura do Parque Tecnológico da cidade, o acompanhamento de áreas de risco de quase 900 municípios classificados como vulneráveis a desastres naturais atingindo uma população de 90 milhões de habitantes é realizado 24 horas por dia. O centro, que já existe há quatro anos, registra quase 3 mil alertas emitidos. Para ajudar a sociedade, a população, a economia e o Estado a adotarem essas providências que são necessárias. Uma das principais atividades do órgão é estar à frente de informações sobre a gestão hídrica do sistema Cantareira. Relatórios semanais são elaborados aqui sobre a situação atual e a evolução do armazenamento de água. A projeção pode prever chuvas de no máximo três dias de duração. A equipe explicou que a piora na situação do sistema poderia se tornar um desastre natural e que os estudos, em parceria com o CEMADEM, controlam o déficit de monitoramento. Instalamos 33 pluviômetros na bacia. Esse modelo hidrológico permite o quê? Fazer projeções de evasões. Adriana ainda diz que o aumento de chuva e melhora no nível do reservatório não representam alívio. Não é ainda suficiente para recuperar o sistema. O evento marcou a posse do diretor do centro. Carlos Nobre destacou os planos para o futuro dos trabalhos em que espera pela consolidação do CEMADEM em novo prédio e a ampliação do número de funcionários. Esses são os pilares para aí sim o CEMADEM, vamos dizer assim, no horizonte de quatro anos, 2018, nós estarmos atuando em todas as frentes de desastres naturais.